Essa é uma das raças mais raras que tem no mundo e é a das mais caras, né? Pra não dizer a mais cara mesmo. Tem exemplares desses aqui que chegam a custar até um milhão de dólares. Coisa mais linda que eu tenho. Dá um beijinho, pai. Dá um beijinho, dá um beijinho, dá um beijinho. Ai, 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 que delícia, gente. Bem, vocês não precisam ficar com ciúmes não, viu? Mas eu tô aqui com a ursa e com ursos, né? Essa é uma das raças mais raras que tem no mundo e é a das mais caras, né? Pra não dizer a mais cara mesmo. Tem exemplares desses aqui que chegam a custar até um milhão de dólares. Nos Estados Unidos, na China. Ele é um símbolo de ostentação e é um excelente cão de guarda. Eu tô falando da raça mastim tibetano. E tem de diversas cores. Tem essa cor aqui que a gente chama de black and tan, né? Que é o preto com o amarelo. Tem mais claro, mais branquinho. Tem caramelo. Tem de diversas cores. E eles são extremamente carinhosos e afetuosos. Muito mais do que as pessoas imaginam. Então, apesar dessa cara de bravo, essa coisa toda assim de agressivo que muitas vezes vocês vão ver na internet, eles são fantásticos. Nós temos aqui esses dois exemplares aqui em casa e temos mais alguns também numa outra casa de um amigo nosso, né? E eu queria que realmente vocês conhecessem pra vocês saberem um pouquinho mais. Esses cães aqui, eles chegam a pesar até 90, 100 quilos, né? E eles ficam enormes. E esses aqui estão apenas com de nove pra dez meses. Mas a sua pelagem vai ficar muito mais exuberante. Vai ficar muito maior. Tem esse moleque que não para. Eles são beijoqueiros. É, vocês são beijoqueiros. Vem cá, vem pra cá você. Aí, vem aqui. O que você tá querendo aí atrás, hein? Olha pra cá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Tá todo mundo querendo ver você. E uma outra coisa, uma outra característica dessa raça é a fidelidade, né? Eles são muito fiéis. Eles são muito higiênicos também. Eles não são cães, assim, que sujam demais. Apesar de eles comerem bastante, né? Eles comem quase um quilo e meio de ração por dia. Principalmente nessa fase de crescimento, eles consomem bastante proteína. Eles querem muita carne, muita ração. Então a gente dá uma equilibrada. Porque é extremamente importante pra eles por causa do crescimento. Olha isso aqui. Dê uma olhada nisso. Olha o tamanho da minha mão. Isso que ele tá só com nove meses. Agora imagina quando ele atingir aí a plenitude dele. Vai vir por volta do seu terceiro ano. Você tá voltando, miss? Tá voltando, miss? A minha ursona tá voltando? Ela voltou. E essa aqui já é mais delicadinha. Já é menorzinha como toda fêmea. E chegam a dar de oito até doze filhotes. Dependendo da ninhada, né? Mas eles não vão cruzar entre si porque eles são irmãos. Mas nós temos tanto um namorado pra ela quanto uma namorada pra ele, né? Então daqui mais ou menos um ano, mais ou menos, nós vamos ter filhotinhos. Por enquanto, eles vão somente crescer, brincar, se divertir, porque esse é o grande objetivo. E outra coisa também, quando a gente tem cães assim, é extremamente importante deixá-los terem a, vamos dizer assim, a sua infância, a sua juventude, correr e brincarem. E eles são sociáveis, né? Ao contrário do que muitas vezes as pessoas imaginam, né? Por exemplo, se eu vier aqui agora... Aqui, vem cá, vem. Vem, ursos, vem. Vem cá, dá licença aí. Se ligam aí na cocada. Vamos soltar ali agora um Jack Russell, né? E normalmente as pessoas imaginam assim, puxa vida, como é que vai ser a sociabilidade desses cães, né? Aqui, ó. Esse é o Jack. O Jack tem também a mesma idade, tem por volta de nove meses, né? Olha ele. Aí, vem cá. Todo mundo quer tirar um pedacinho do Jack, né Jack? Olha só. Os ursos adoram o Jack e gostam de brincar. Olha lá, olha lá. Eles querem entrar no caminho do outro, para ver o que tem, o que não tem. E se alguém ver esses dois bichões correndo em cima do Jack, vão pensar, pô, vai destruir. Mas não, o que eles querem realmente é brincar. Então, eu diria para vocês que essa raça, mastim tibetano, é uma raça maravilhosa. Eu realmente gosto muito e estou assim, maravilhado de ver o temperamento, né? A condição deles, em termos de sociabilidade, em termos de amor, de carinho, de apego aos seus tutores, né? Ele é uma coisa assim, incrível. Então, eu queria só falar um pouquinho para vocês hoje a respeito disso. Eu espero que vocês tenham gostado. Continuem com a gente, sempre nos prestigiando aí, em todas as nossas mídias, no Instagram, no Facebook, no YouTube. Se for no YouTube, não esqueça de se inscrever se você ainda não está inscrito. E se você já se inscreveu, não esqueça de deixar o seu like. Porque, afinal, ele é muito importante para nós, para sabermos que nós estamos no caminho certo, sempre trazendo um pouquinho de informações para vocês. Nós não queremos aqui ser os senhores da verdade, nem dar todos os detalhes em poucos minutos, porque, como vocês sabem, isso é impossível. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Até mais, hein?